Música Nesta semana o Saber Direito aula é com o professor e defensor público do Estado de Minas Gerais, Slig Abreu Veloso. Ele fala sobre ação penal, suas condições e classificação. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigo do Saber Direito, meu nome é Slig Abreu Veloso, sou professor de processo penal, defensor público por Minas Gerais. E agora será iniciada a nossa quarta aula, o nosso quarto encontro a respeito do tema ação penal. Nos três primeiros encontros, a temática desenvolvida foi, na primeira aula, conversamos a respeito das condições da ação penal. As condições gerais foram explicadas, as condições específicas foram explicadas e trouxe para os alunos, trouxe para os senhores, a questão relacionada a uma corrente doutrinária do processo penal, o professor Aurílio Lopes Júnior, explicando a presença de condições da ação específicas para o processo penal, negando a chamada teoria geral do processo. No segundo encontro, foi o momento de discutirmos a respeito da classificação da ação penal. A classificação das ações penais, levando em conta a titularidade do sujeito no polo ativo desta ação. Vimos que existem as chamadas ações penais públicas e existem as chamadas ações penais privadas. Tecnicamente, conversei com vocês que o mais correto seria a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada, uma vez que o direito de ação é um direito público. Em relação à ação penal pública ou a ação penal de iniciativa pública, esta ação se subdivide em ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação ou à requisição e a chamada ação penal pública subsidiária da pública. Essa mesma subdivisão também acontece no tocante às ações penais privadas ou ações penais de iniciativa privada. Essas ações também se subdividem em ação penal privada personalíssima, ação penal privada propriamente dita e a ação penal privada subsidiária da pública. Após a classificação das ações penais, no nosso terceiro encontro, foi momento para discussão dos princípios informadores, dos princípios norteadores da ação penal pública incondicionada. Naquele momento, naquela oportunidade, apontava a existência de sete princípios informadores, de sete princípios orientadores da ação penal pública incondicionada. O princípio da obrigatoriedade ou compulsoriedade, o princípio da indisponibilidade, O princípio da indivisibilidade, que para alguns autores é também chamado de princípio da divisibilidade, o princípio da intranscendência ou da pessoalidade, e os princípios da oficialidade, da autoritariedade e da oficiosidade. Agora é o momento de explicarmos a respeito dos princípios informadores, dos princípios norteadores da ação penal de iniciativa privada. Já adiantava no encerramento da nossa terceira aula, que nessa quarta aula seria importante uma comparação entre os princípios informadores da ação penal pública incondicionada e da ação penal privada, para que os alunos pudessem perceber as diferenças entre essas ações penais. Em relação à ação penal de iniciativa privada, Os quatro princípios orientadores, os quatro princípios informadores são o primeiro princípio, o princípio da oportunidade, ou também chamado princípio da conveniência. O segundo princípio é chamado de princípio da disponibilidade. O terceiro princípio, o princípio da indivisibilidade. E o quarto princípio, o princípio da intranscendência, ou princípio da pessoalidade. Em relação ao primeiro princípio, ao princípio da disponibilidade, o ponto principal, o ponto crucial desse princípio da disponibilidade, é perceber que, diferentemente da ação penal de iniciativa pública incondicionada, a ação penal de iniciativa privada é disponível. Professor, como assim disponível? O que seria essa disponibilidade em comparação à indisponibilidade vista na terceira aula, vista no encontro anterior? Novamente, insisto, a expressão traz o seu verdadeiro significado. Se, na ação penal pública incondicionada, o princípio vetor, o princípio orientador, era o princípio da indisponibilidade, no caso da ação penal privada, prevalece o princípio da disponibilidade, justamente pela titularidade envolvida nesse tipo de ação. A ação penal de iniciativa privada é titularizada pelo ofendido, pela vítima ou pelo seu representante legal. Portanto, percebam que, na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não está autorizado a desistir da ação penal proposta. Essa proibição de desistência do Ministério Público em relação à ação penal pública incondicionada proposta ou do recurso interposto pelo Ministério Público exemplificam o princípio da indisponibilidade. O Ministério Público não poderá dispor dessas questões em virtude do interesse envolvido. Retornando ao tema ação penal de iniciativa privada, vigora a disponibilidade justamente por esse motivo. Na ação penal de iniciativa privada, o querelante, a vítima, aquele que propôs a queixa-crime, observando os prazos, observando os requisitos legais estabelecidos, pode desistir da ação penal proposta. Pode desistir da ação penal proposta em andamento. Por isso, há disponibilidade. Na fase processual, não há nenhum ópice, não há nenhum entrave legal, pelo menos em uma análise inicial, para que o querelante, para que o ofendido que ingressou em juízo com a queixa-crime, desista da ação penal de iniciativa privada. E, com base nesse princípio, com base nessa característica, dois institutos são importantes para a melhor compreensão do tema. Quais são esses dois institutos relacionados diretamente ao princípio da disponibilidade? O primeiro instituto é o perdão do ofendido. E o segundo instituto é a perempição. O perdão do ofendido e a perempição são institutos diretamente relacionados a esse princípio da disponibilidade que caracteriza a ação penal de iniciativa privada. O perdão do ofendido, que será concedido até a sentença condenatória, é caracterizado pela sua bilateralidade. O perdão do ofendido é um ato bilateral. Slig, o que significa afirmar que o perdão do ofendido é um ato bilateral? É um ato bilateral porque ele precisa ser aceito pela parte em que o perdão foi concedido. Se o querelante oferece perdão para o querelado, o querelado deve se manifestar se aceita ou não aceita esse perdão. O perdão é oferecido e, segundo o dispositivo legal aplicável ao caso, o querelado possui o prazo de três dias para se manifestar se aceita ou não aceita o perdão concedido, o perdão oferecido pelo querelante, oferecido pelo ofendido, oferecido pela vítima. Se, nesses três dias, o querelado não se manifestar expressamente, a lei determina que ocorreu o caso de perdão reconhecido, perdão aceito tacitamente. Então, entendam, o perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade, esse perdão é um ato bilateral na medida em que o querelado precisa se manifestar, essa manifestação ocorrerá no prazo de até três dias e o querelado pode expressamente aceitar o perdão do ofendido ou implicitamente aceitar esse perdão não se manifestando de maneira contrária ou ainda recusar o perdão manifestando expressamente esta recusa. porque, como o perdão é causa de extinção da punibilidade, talvez o querelado, talvez o réu tenha o desejo de que a ação penal prossiga para que, ao seu final, ele consiga a absorção, para que, ao final, ele seja julgado inocente daquela ação. Então, não resta dúvida de que o perdão do ofendido, que não se confunde com o perdão judicial, o perdão do ofendido é um instituto relacionado ao princípio da disponibilidade. A ação penal foi proposta através da queixa-crime, o querelante, no decorrer do processo criminal, no decorrer da ação penal de iniciativa privada, manifesta pelo perdão, o perdão do ofendido e, para o querelado, três alternativas são observadas. A primeira delas, aceitar expressamente esse perdão concedido. Segunda, não se manifestar no prazo legal de até três dias. Nesses dois casos, teremos que o perdão foi expressamente aceito. No segundo caso, o perdão foi tacitamente aceito. Ou, em uma terceira hipótese, o querelado pode recusar o perdão oferecido, o perdão do ofendido, para o prosseguimento da ação penal, buscando, ao seu final, a absorvição. Outro instituto, também relacionado ao princípio da disponibilidade, é justamente o instituto da perempição, previsto no artigo 60 do Código de Processo Penal. Perempição, numa linguagem leiga, significa desídia, descaso e, assim que hipóteses que aparecem no artigo 60 do Código de Processo Penal, não são hipóteses exaustivas. Existem outras hipóteses que também exemplificam essa perempição relacionada ao princípio da disponibilidade. E agora, uma pergunta em relação ao tema proposto. Eu queria saber como o princípio da oportunidade e conveniência se manifesta na ação penal privada. A pergunta feita diz respeito ao nosso segundo princípio informador. O princípio informador da ação penal de iniciativa privada, chamado de princípio da oportunidade e conveniência, ele se contrapõe ao princípio da obrigatoriedade característico da ação penal pública incondicionada. Então, percebam, até agora, dois princípios foram apontados. E esses dois princípios, completamente opostos aos dois princípios da ação penal pública incondicionada, comentados no nosso último encontro. Lembra vocês que, quando explicava os princípios informadores da ação penal pública incondicionada, afirmava que o primeiro princípio é o princípio da obrigatoriedade, o princípio da compulsoriedade. O segundo princípio, o princípio da indisponibilidade. Em relação à ação penal de iniciativa privada, os dois princípios basilares, os dois princípios essenciais são o princípio da oportunidade ou da conveniência e o princípio da disponibilidade. Vimos o princípio da disponibilidade. E esse princípio da disponibilidade se contrapõe, justamente, ao princípio da indisponibilidade característico da ação penal pública incondicionada. O princípio da indisponibilidade característico da ação penal de iniciativa pública incondicionada, ele vai se contrapor ao princípio da disponibilidade que caracteriza a ação penal de iniciativa privada. Por outro lado, o princípio da obrigatoriedade, compulsoriedade, da ação penal pública incondicionada se contrapõe ao princípio da oportunidade, conveniência, característico da ação penal de iniciativa privada. E é nesse sentido que o questionamento merece as devidas considerações. O princípio da oportunidade é observado, justamente, numa fase chamada fase pré-processual. Como assim fase pré-processual? O processo ainda não foi instaurado. A queixa crime ainda não foi apresentada pela vítima. A ação penal de iniciativa privada ainda não foi proposta. E por isso o princípio da oportunidade. Quem faz esse juízo no caso concreto é a vítima. Quem faz esse juízo no caso concreto é o ofendido. O ofendido se questiona. Será oportuno ingressar em juízo com uma ação penal? Será que a ação penal é realmente necessária, é realmente imprescindível? Portanto, essas perguntas serão respondidas pela própria vítima, pelo próprio ofendido. Na aula passada falava a respeito do princípio da obrigatoriedade. No princípio da obrigatoriedade, se, no caso concreto, as condições da ação estiverem presentes, se, no caso concreto, existir indícios fortes para a propositura da ação penal, existir um suporte probatório fático para o exercício da ação penal, o Ministério Público está obrigado, por dever funcional, a propor a ação penal de iniciativa pública, incondicionada, oferecendo a denúncia, inaugurando a própria ação penal. Essa obrigatoriedade não é vista, não é sentida na ação penal de iniciativa privada. Mesmo sabendo quem é o autor do fato criminoso, mesmo com provas relacionadas ao fato criminoso, mesmo diante da materialidade do fato criminoso, o ofendido, a vítima, pode não exercer o direito de ação. E não exercendo o direito de ação, deixa claro a influência do princípio da oportunidade. Então, percebam que, na ação penal de iniciativa privada, cabe ao ofendido, cabe à vítima, no caso concreto, decidir se a ação será proposta ou não, se a queixa crime será apresentada ou não. E assim como explicava anteriormente, em relação ao princípio da disponibilidade e os institutos relacionados, no princípio da oportunidade, dois institutos também são observados. o instituto da decadência e o instituto da renúncia. Se, no princípio anterior, o princípio já explicado, o princípio da disponibilidade, os institutos relacionados eram o perdão e a perempição, nesse princípio, nessa orientação da disponibilidade, da oportunidade, os princípios orientadores são, ou os institutos orientadores são, a decadência e a renúncia. Lembrando que a decadência, para o professor Nutt, significa a perda da possibilidade de se ingressar com a ação penal privada pelo decurso do tempo e, nesse aspecto, a leitura do artigo 38 do Código de Processo Penal é importante. Lembrar que no artigo 38 do CPP existe um prazo decadencial e esse prazo decadencial é de seis meses contado a partir do conhecimento da autoria do fato criminoso, isso quer dizer que o direito de queixa e a representação do ofendido devem ser exercidos dentro desse prazo legal em regra. Existe uma regra geral, no artigo 38 do CPP, que não pode ser esquecida. Esse prazo de seis meses é um prazo de natureza material, é um prazo fatal, é um prazo improrrogável e que deve ser contado de acordo com as regras do artigo 10 do Código Penal. Ora, se nesses seis meses contado a partir do conhecimento da autoria do fato, a vítima não apresentou a queixa crime, a decadência estará caracterizada e isso evidencia o exemplo do princípio da oportunidade. A mesma coisa quando se pensa na renúncia. A renúncia pode ser expressa, a renúncia pode ser tácita. O ofendido pode simplesmente manifestar expressamente que não deseja processar o acusado, não deseja processar o autor do fato criminoso, ou ela pode praticar um ato incompatível com esse processamento, o que consubstanciaria a chamada renúncia tácita. A renúncia, portanto, pode ser expressa ou tácita. E, além disso, essa renúncia expressa ou tácita representa um ato unilateral do ofendido, um ato unilateral da vítima, simplesmente manifestando ou praticando um ato contrário ao próprio processo de instauração da ação penal de iniciativa privada, unilateralmente, ou de maneira expressa, ou de maneira tácita, não ingressando com a ação penal de iniciativa privada. Exemplo que a doutrina fornece dessa renúncia tácita é fui vítima de calúnia e convido o autor dessa calúnia a ser sócio em uma sociedade de advogados. Ora, pratiquei um ato contraditório. Se pratiquei o ato contraditório, a doutrina considera que, nesse caso, ocorreu uma renúncia tácita ao exercício do direito de queixa, portanto, a ação penal de iniciativa privada não seria instaurada. Esses institutos que foram apresentados são importantes por quê? Quando se fala em renúncia e perdão, três diferenças precisam ser levadas em consideração para a melhor compreensão desses institutos. E, nessa conversa de hoje, acredito que essas três diferenças ficaram muito bem identificadas, muito nítidas. Se não ficaram nítidas, se não ficaram bem identificadas, vamos arrumar essas diferenças de maneira mais didática para facilitar essa compreensão. Então, percebam, quando eu falo em renúncia, a renúncia está relacionada a que princípio? A renúncia está relacionada ao princípio da oportunidade. Quando eu falo em perdão, o perdão está relacionado a que princípio? O perdão está relacionado ao princípio da disponibilidade. Renúncia, princípio da oportunidade. Perdão, princípio da disponibilidade. Outra diferença importante, a renúncia será observada em uma fase pré-processual. A queixa-crime não foi apresentada. A ação penal de iniciativa privada ainda não foi deflagrada, ainda não foi iniciada. Por outro lado, o perdão não. O perdão é observado no curso desta ação penal até a sentença ser proferida. Então, percebam que o perdão se contextualiza em uma fase processual, diferente da renúncia, que se contextualiza em uma fase pré-processual. E a terceira diferença importante entre perdão e renúncia diz respeito justamente à unilateralidade e à bilateralidade. Não esqueçam, o perdão é ato bilateral. O ofendido perdoa e o ofensor precisa aceitar esse perdão ou expressamente ou tacitamente. Por isso, ato bilateral. Ocorre a participação tanto da vítima quanto do agressor. Tanto do ofendido quanto do ofensor. Por outro lado, a renúncia é um ato unilateral. A vítima renuncia expressamente ou renuncia tacitamente ao exercício do direito de ação não apresentando a queixa crime conforme explicado no decorrer da aula de hoje. Professor, há alguma semelhança entre perdão e renúncia? A semelhança que merece uma atenção mais especial é que tanto o perdão quanto a renúncia são causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal. Lembrando que o perdão do ofendido e a renúncia são institutos diretamente relacionados à ação penal de iniciativa privada. por mais que estejam associados a princípios diferentes o contexto é o contexto da ação penal de iniciativa privada. Pois bem, depois desses dois princípios um terceiro princípio importante da ação penal de iniciativa privada é justamente o princípio da indivisibilidade e esse princípio da indivisibilidade está previsto no artigo 40 e 8 do Código de Processo Penal. Antes de uma explicação mais detalhada a respeito desse princípio mais uma pergunta para esclarecer o tema abordado. Gostaria de saber o que ocorre quando a vítima deseja renunciar ao seu direito de queixa? Conforme explicado anteriormente se a vítima resolve renunciar ao seu direito de queixa a consequência é a extinção da punibilidade lembrando que essa extinção da punibilidade no âmbito da ação penal de iniciativa privada estará associado aos princípios informadores da própria ação penal mais precisamente ao princípio da oportunidade. A renúncia relaciona-se ao princípio da oportunidade e é uma das causas legais de extinção da punibilidade no caso de ação penal de iniciativa privada. Voltando aos princípios o terceiro princípio já apontado é o princípio da indivisibilidade e nesse aspecto mais uma vez faço a comparação entre o princípio da indivisibilidade que é característico da ação penal de iniciativa privada com o princípio da indivisibilidade ou para alguns autores da divisibilidade que caracteriza a ação penal de iniciativa pública incondicionada. Lembro que no nosso terceiro encontro essa discussão foi apresentada. Alguns autores falam que na ação penal pública incondicionada vigora o princípio da indivisibilidade. Se a denúncia for apresentada tem que ser apresentada contra todos os coautores e partícipes da infração penal. Não é possível para esses autores a fragmentação à divisão em que pese decisões do STJ decisões do STF admitirem que se em relação a um coautor se em relação a um partícipe os elementos ainda são frágeis as provas ainda não são contundentes nada impediria o Ministério Público de intensificar essas investigações denunciar aquele em que as provas já são robustas em que as provas já são suficientes e em relação aos demais a investigação ser mais detalhada para posterior denúncia para posterior aditamento da denúncia por esse motivo com base nessas decisões é que uma parcela da doutrina sustenta que em relação a ação penal pública incondicionada o princípio seria o princípio da disponibilidade e não o princípio desculpa o princípio da divisibilidade e não o princípio da indivisibilidade pois bem se no caso da ação penal pública incondicionada essa discussão existe para alguns indivisibilidade para outros divisibilidade tal fato não se aplica a ação penal de iniciativa privada na ação penal de iniciativa privada o princípio vetor o princípio de orientação é o princípio da indivisibilidade isso quer dizer que se a queixa crime foi oferecida contra um coautor ela deve envolver todos os demais os coautores e partícipes precisam constar no polo passivo desta queixa crime e o artigo 48 do código processo penal deixa isso muito claro segundo o artigo 48 do CPP a queixa crime oferecida contra um será oferecida contra todos os envolvidos cabendo ao ministério público zelar pela sua indivisibilidade portanto textualmente literalmente no artigo 48 do código processo penal essa referência aparece o ministério público velando pela indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada por esse motivo quando o querelante quando a vítima resolve perdoar um ela vai oferecer esse perdão a todos os coautores a todos os partícipes se esses coautores vão aceitar ou os partícipes irão aceitar é uma outra história lembrando que o perdão é um ato bilateral fato é que o querelante precisa estender esse perdão para os coautores e para os partícipes justamente em obediência ao princípio da indivisibilidade na mesma leitura na mesma ótica quando se fala em renúncia se a renúncia ocorreu em relação a um essa renúncia tem que se estender em relação aos demais pela obediência ao princípio da indivisibilidade portanto a discussão doutrinária que caracteriza o princípio da indisponibilidade ou da disponibilidade na ação penal pública incondicionada não é possível na ação penal de iniciativa privada onde o princípio orientador é o princípio da indivisibilidade além desses três princípios restam ainda um outro princípio um quarto princípio que é o princípio da intranscendência ou princípio da pessoalidade esse princípio da intranscendência ou da pessoalidade também é característico na ação penal pública incondicionada assim como acontece na ação penal pública incondicionada na ação penal de iniciativa privada também se observa o princípio da intranscendência ou o princípio da pessoalidade e esse princípio da intranscendência ou da pessoalidade vai seguir a mesma explicação da aula anterior significa afirmar que pelo princípio da intranscendência pelo princípio da pessoalidade quem deve figurar no polo passivo da ação penal é o suposto autor do fato criminoso é o suposto autor do delito a pessoalidade a intranscendência não faz sentido pela própria carga valorativa pelos desgastes inerentes a uma ação penal pela própria axiologia da ação penal inserir no polo passivo da ação alguém que não tenha nenhuma relação com o fato criminoso alguém que não cometeu o delito alguém que não cometeu o crime por isso a observância por isso o respeito ao princípio da intranscendência ao princípio da pessoalidade portanto percebam que na ação penal de iniciativa privada os princípios informadores são esses quatro mencionados sendo apenas para melhorar a questão didática a lembrança trazer a lembrança de que aqueles princípios que o professor Capês sustenta na ação penal pública incondicionada não se aplicam a ação penal de iniciativa privada por razões óbvias quais princípios princípio da autoritariedade ora na ação penal pública incondicionada eu falo em autoridade ou se fala em autoritariedade por quê porque o ministério público é uma autoridade pública na ação penal pública incondicionada fala-se em oficialidade por quê porque o ministério público é um órgão oficial é uma autoridade pública é um órgão oficial e na ação penal pública incondicionada se fala em oficiosidade porque o ministério público não precisa do implemento de uma representação do ofendido ou de uma requisição do ministro da justiça nos casos que a lei assim determina para denunciar ele denuncia sem a necessidade de uma representação da vítima do ofendido ou de uma requisição do ministro da justiça por isso a ação penal pública incondicionada já vimos incondicionada porque ela não se condiciona ao implemento destas condições específicas da ação penal chamadas de condições de procedibilidade portanto esses três princípios que são característicos da ação penal pública incondicionada não aparecem na ação penal de iniciativa privada por quê? porque na ação penal de iniciativa privada quem tem legitimidade quem é o titular para apresentar a queixa crime vimos que em regra o titular é a vítima ou o seu representante legal sendo impossível a aplicação da sucessão processual portanto se a ação penal é de iniciativa privada não tem por que afirmar em autoritariedade não tem por que afirmar em oficiosidade não tem por que afirmar em oficialidade os princípios da ação penal de iniciativa privada são os quatro apontados no decorrer da aula de hoje agora a terceira questão a respeito da aula de hoje gostaria de saber o que ocorre quando a vítima resolve perdoar um dos céus a pergunta contempla mais uma vez uma parte significativa do conteúdo da aula de hoje lembro que o perdão do ofendido o perdão da vítima é um ato marcado pela bilateralidade se a vítima perdoa um dos réus esse perdão do ofendido será estendido será ampliado aos correus será ampliado aos partícipes se os correus se os partícipes irão aceitá-lo é uma outra história é um outro problema em razão da bilateralidade que caracteriza o perdão do ofendido o que não pode acontecer é oferecer o perdão para o réu A e propor a queixa crime para o réu B C ou D não se o perdão foi oferecido ao réu A ele também vai ser oferecido ao réu B ao réu C ao réu D se o A o B o C ou D irão aceitar esse perdão é uma outra análise agora vamos pensar que o A aceitou expressamente ou tacitamente o B aceitou expressamente ou tacitamente o C aceitou expressamente ou tacitamente o D aceitou expressamente ou tacitamente consequência extinção da punibilidade mas por outro lado se algum dos correus ou alguns dos correus não aceitarem este pedido manifestarem contra o perdão do ofendido o processo continua até a sua conclusão regular portanto não esqueçam que o perdão do ofendido é um ato bilateral é uma hipótese de extinção de punibilidade e pela própria observância do princípio da indivisibilidade esse perdão oferecido a um será estendido aos demais certo pergunta aliás recorrente nos concursos públicos por todo o Brasil enfim após essa análise dos princípios orientadores da ação penal de iniciativa privada resta uma comparação final entre esses princípios para depois encerrarmos a nossa aula com um resumo do tema que foi hoje abordado quando explicava na aula 3 os princípios orientadores da ação penal pública incondicionada esses princípios foram apontados em sete grandes exemplos princípio da obrigatoriedade compulsoriedade princípio da indisponibilidade para alguns autores disponibilidade princípio da indivisibilidade princípio da intranscendência ou pessoalidade princípio da autoritariedade princípio da oficialidade princípio da oficiosidade esses os princípios da ação penal pública incondicionada obrigatoriedade indisponibilidade indivisibilidade para alguns divisibilidade intranscendência pessoalidade autoritariedade oficiosidade e oficialidade desses princípios em comparação aos princípios da ação penal de iniciativa privada enxergamos profundas diferenças na ação penal de iniciativa privada prevalece o princípio da oportunidade na ação penal de iniciativa privada prevalece o princípio da disponibilidade na ação penal de iniciativa privada prevalece o princípio da intranscendência pessoalidade na ação penal de iniciativa privada prevalece o princípio da indivisibilidade portanto gostaria que vocês se atentassem para essas diferenças e enxergassem que, comparando esses princípios, o princípio da intranscendência ou da pessoalidade é um princípio comum, tanto para a ação penal pública incondicionada, quanto para a ação penal privada, o princípio da indivisibilidade é um princípio para alguns autores também comum entre o princípio entre a ação penal pública incondicionada e a ação penal privada, lembrando que alguns autores sustentam que na ação penal pública incondicionada o princípio é o da disponibilidade, alguns autores sustentam que o princípio da ação penal pública é o princípio da divisibilidade enquanto outros defendem o princípio da indivisibilidade e no resto as diferenças são flagrantes. Então, percebam, o princípio da indisponibilidade relacionado à ação penal pública incondicionada, de um lado o princípio da disponibilidade, o princípio da obrigatoriedade característico da ação penal pública incondicionada, por outro lado o princípio da oportunidade conveniência típico da ação penal de iniciativa privada. Então, percebam que entre esses princípios para alguns autores, dois princípios são semelhantes, para outros autores apenas um princípio é semelhante e para a doutrina de maneira unânime, dois princípios são completamente distintos e esses dois princípios merecem a atenção especial dos alunos. Os alunos precisam compreender que se de um lado na ação penal pública incondicionada se fala em indisponibilidade, do outro lado, na ação penal privada fala-se em disponibilidade. Se na ação penal pública incondicionada fala-se em obrigatoriedade, compulsoriedade, na ação penal de iniciativa privada, o princípio orientador é o princípio da oportunidade conveniência. Então, percebam essas diferenças e é essa a grande questão da aula de hoje. Que os senhores consigam visualizar todos esses quatro princípios típicos da ação penal de iniciativa privada e a comparação desses princípios com os princípios orientadores da ação penal pública incondicionada. Um paralelo entre esses princípios é uma das principais preocupações da conversa da aula de hoje e, sabedor de que esse tema é um tema recorrente nos concursos públicos pelo Brasil, reforço a preocupação nessas comparações para que vocês não tenham dificuldade na compreensão do tema e consigam identificar sem maiores problemas os princípios da ação penal pública incondicionada e os princípios da ação penal de iniciativa privada. Termino a nossa quarta aula neste momento e já convido todos para o nosso quinto encontro, onde a temática explorada será a inicial acusatória. A preocupação do nosso quinto encontro é materializar, demonstrar a aplicação prática desses conceitos analisados ao longo das aulas anteriores e o convite é reforçado para o nosso próximo encontro. Obrigado e até mais! Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail para saberdireitotudojunto.com.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br